Termina hoje o prazo para o governo do estado publicar o edital de licitação para contratar a empresa que vai reformar as duas pontes que ligam a ilha ao continente. Segundo o Deinfra, o edital já foi publicado no diário oficial, mas o Ministério Público do Estado ainda não recebeu a confirmação. Elas são as únicas ligações da ilha ao continente, expostas ao desgaste do tempo e maresia, alguns sinais evidentes revelam a necessidade de uma recuperação das estruturas que sustentam as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Há dois anos, o Jornal do Meio Dia já navegou próximo aos pilares e mostrou a corrosão de alguns ferros e até as constantes quedas de concreto que eram da passarela nunca utilizada. Parte desse material foi retirado para evitar acidentes no canal de navegação. Por determinação da Justiça, atendendo a requerimento do Ministério Público do Estado, foi solicitado ao Deinfra licitar as obras de reparo das pontes. O prazo vence no final da tarde deste dia 11. No início da manhã, o promotor do Ministério Público dizia que o edital ainda não havia sido entregue. O que se for confirmado, poderá acarretar multas ao Deinfra. Se até o final do expediente judicial não for protocolado no processo, dentro do processo, essa comprovação da abertura do processo licitatório, a partir de amanhã o Deinfra já está incorrendo em descumprimento da obrigação e que vai ensejar que o Ministério Público adote as medidas judiciais cabíveis. A principal, sem sombra de dúvida, é executar a multa diária de 50 mil reais. Na mesa do presidente do Deinfra, nos foram apresentados os documentos que mostram a data em que o edital foi publicado no Diário Oficial, justamente no final da última semana. Toda obra de recuperação das pontes deverá custar 38 milhões de reais. Agora falta definir quais as empresas terão interesse nesses serviços. O lançamento foi feito no dia 18 de dezembro. A abertura vai ocorrer no dia 15 de fevereiro. A partir da entrega das propostas, da documentação, será analisado pela comissão de licitação do Deinfra, as propostas. Se não houver nenhuma impugnação, abre o preço, a empresa que apresentar o menor preço, assina o contrato, entrega-se a ordem de serviço e aí começa a executar.